Olá, sejam bem-vindos ao canal Mozefu, o seu portal de notícias. Se você gosta de notícias da internet, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que rola aqui. É muito comum passar por situações na vida, mas ser taxado de algo que você não fez e ainda correr o risco de perder a própria vida por algo aí que você não cometeu já é demais. Foi o que aconteceu com esse Uber trabalhador. Ele fez uma corrida com uma mulher. Ao chegar no destino, a mulher desembarcou e seu marido estava olhando. Infelizmente, ele achou que o Uber seria amante dela. Então, ele começou a perseguir o homem e quase acabou em tragédia. Agora, aí! O quanto vai lá? O quanto você vai te mandar na larida do caralho! Vai! 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 Não, você! Não, você! Não, você! Não, você! Vai, vai, vai! Graças a Deus o Ruben aí Percebeu que ele estava sendo acusado e voltou e se explicou Pois isso poderia acabar da pior forma As pessoas erram a não averiguar os fatos E vai logo aí se tratando de vingança e ignorância Sem ao menos saber do que se trata a cada situação Esse foi o vídeo de hoje Se você gosta de vídeos como esse Deixe seu like e inscreva-se e ative o sininho de notificações Para receber vídeos diariamente Até o próximo vídeo